A seleção brasileira levou o Penta na Copa de 2002. Desde então se passaram 5 Copas do Mundo e a nossa seleção nunca mais esteve numa decisão de Copa. Outro dia atrás eu trouxe um experimento bem maneiro jogando todas essas últimas 5 finais de Copas enfrentando a seleção campeã daquela Copa. Foi muito maneiro, vocês curtiram demais o experimento no PES e a galera pediu o nosso querido 100% atualizado Bomba Pet. E aqui estamos para jogar 2006, 2010, 2014, 2018 e a Copa de 2022, cada um em um Bomba Pet diferente. Mas então vamos lá né rapaziada, a primeira Copa que o Brasil não esteve na final foi a de 2006 após o Penta. A gente vai enfrentar aí a Itália que venceu a França na decisão da vida real e teve até aquela cabeçada do Zidane no Materazzi. Torcida brasileira aí com os cartazes de Penta. Eu tirei a narração mas olha só como está maneiro esse Bomba Pet aí de 2007 e já com o foco da seleção de 2006 né, na Copa da Alemanha. Se está achando maneiro já vende voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 meus outros canais. Vire membro e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos, experimentos e séries do canal. Salve aí para todos os membros e agora é foco na missão. Aí já tem o Brasil saída com o Cafu, ele e o Roberto Carlos realmente eram cracaços apesar da idade nessa Copa de 2006. E o Roberto Carlos ficou meio que como o culpado né, foi eleito aí o vilão pelo gol que o Brasil tomou do Thierry Henry após a cobrança de falta. Ele ficou ajeitando a meia e os caras culparam dizendo que ele tinha que estar marcando o Thierry. Eu acho isso bem sacanagem mano, por tudo que o Roberto Carlos fez aí para o Brasil, o cara ser taxado e queimado por um lance desse que também não era só culpa dele, tinha que ter mais jogadores ali marcando. Aí o Imperador já dispara, acelera essa jogada atrás para o meio. O Ronaldinho passou o fenômeno também, girou bonito para bater, pá mano. A gente estava preparando o chute, dois zagueiros italianos no lance. Falta para a Itália e o Pirlo bate direto. Aí o Dida espalma para escanteio. Escolheu o Dida para ser o goleiro, não era ele o goleiro titular na Copa. Tem cobrança, Juninho, perna, ah mano. Gol da Itália, velho. E a quinta, e a quinta marca o primeiro da Itália. Nessa cobrança de escanteio e a cabeçada dele ali, falha da defesa, velho. Bola aérea foi o que eliminou a gente na vida real. Aí o Juninho dominando, saindo para o Emerson. Boa bola, Kaká para cima deles, dá para disparar e esticou lá na frente no R2. Aí é apelão o Kaká. Ele tinha velocidade, tinha arranque, tocou para o Didico. Adriano Imperador. O tapa ali, a jogada foi a melhor até agora. E esse chute do Adriano ia matar o Buffon. Aí vem o Kaká, cobrança de escanteio. Fechadinha, passou, sobrou no bruxo. É gol do Brasil. Ronaldinho Gaúcho. Olha só a seleção, mano. Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno. Absurdo. Como essa seleção não ganhou a Copa, isso ninguém sabe explicar o motivo. Que realmente de técnica era a melhor depois do Penta, ou até antes do Penta. A melhor desde 86, quando também não ganhou a Copa. Quanto tempo tem isso, mano? Quase 20 anos desse bombapete. Aí cruzamento em cima da defesa, bola à volta. Os caras estão na pegada. Juan tira. Sobrou de novo. Vai, Dida! Dida do Santo Quê me infartar. Olha aí. Hum, mas bateu uma roupinha bonita, o Dida. Tem dividida, Adriano Imperador. Olha só o Didico pro Fenômeno. Saiu, Buffon! Tá dentro! Gol do Brasil! Ronaldinho Fenômeno. Fazendo a comemoração que ele fazia, ó. Com o dedinho, mano. Com o dedinho, Fenômeno. Vacilo da Itália, cara. Olha só. Deixaram o Ronaldinho completamente livre. Vocês viram que a inteligência do jogo botou os italianos marcarem o nosso lateral ali. Só que aí, em dois passes, a gente conseguiu tirar a bola. Quando o Cannavaro chegou, ó. O toque aí do Adriano pro Ronaldo. Ele ficou sozinho com o Buffon. Aí é só tocar na saída, hein. Olha lá. Tá, mano. Bombapete é maneiro demais. Aí tem jogada com o Cannavaro. Mano do céu. Vamos lá. Dá ruim. Olha o Pirlo chutando. Bati na trave. E o Dida tocou de leve nela. E salvou, hein. Mano. O tapinha do Dida foi providencial. Mas tem escanteio pra Itália. Tem pressão. Os caras querem um empate. O defesa ruim. Bola parada. 2x2. A Itália empata. Ó, se liga, hein, rapaziada. Lateral aqui naquele esqueminha do nosso gol, hein. Do nosso segundo gol. Ronaldinho. Tá pedindo lá na área. O Juninho tá aqui com a posse de bola. Partiu pra dentro. Olha o Juninho pintando todo mundo. Kaká escora. O Adriano tem um torpedo nos pés. Mas os caras não dão espaço pra gente chutar com ele. Kaká tenta o corte. A Itália afasta. Juizão vai deixar mais um ataque. Pode ser agora. Roberto Carlos bate o lateral aí pro bruxo. Quem aparece, mano. Vai lá, Roberto Carlos. Vamos, vamos, vamos. Ganhou. Olhou. Cruzou. Pro Emerson. Pro Didico. Espalma. Jean-Louis de Bupon. Salva a Itália. Bola nos pés do Adriano, mano. E a gente bateu bem, cara. Méritos totais aí pro goleiraço, o melhor goleiro da história do futebol mundial. Rolou a bola aí pra prorrogação. Final da Copa do Mundo. Aí o Didico. Pega essa bola. Vamos lá, Adriano. Só tá ele, velho. Não tem um filho de Deus pra ajudar. Adriano e Chica no R2. Consegue o cruzamento pro Ronaldo. Alex Cabeção tentou ali, mas não chegou na bola. Ih, olha só a Itália entregando o sopão. Tem passagem pro Adriano. Bola muito forte. Bomba pet é bomba pet. Respeita o monstro. Vem o Brasil tentando com o Cafu. Deu ruim. Bola pra Itália. Juan prensa na dividida. Tá com o Totti. Roberto. Alex. Achei que era o Roberto Carlos. Vamos lá, Ronaldinho. É agora. Vem bola. Adriano dominando. Tem marcação chegando. Só toca de lado. Juninho. Pro Emerson. O Brasil vai pro ataque. Bola chega no fenômeno. Esticou pro Alex. Alex Cabeção. Voltou pro Ronaldo. Dele pro Bruxo. Vai, Ronaldinho. Opa, cerrado. A Itália marca muito, cara. Não dá espaço, ó. Eles não dão espaço pra gente tentar uma bola. Aquele nosso segundo gol realmente foi pura sorte ali no vacilo deles. A face do Buffon. Que maneiro, mano. Ah, mano. Eu ia infartar se tomasse esse gol, véi. Eu ia infartar. Bola recuada pro Dida. Ele dominou de canela. Ele tá doido pra entregar a paçoca, né. Já bateu uma roupa lá no primeiro tempo. Mas a gente tá bancando o Dida. Ele é muito bom em pênaltis. Se for pra disputa, ele vai detonar o espero. Aí Alex pro Emerson. Bola no Bruxo. Capricha por cima no Roberto Carlos. Que passe foi esse? O Roberto Carlos tenta. A defesa corta. Volta pro Emerson na trave. Adriano Cannavaro. Por isso era o melhor zagueiro. E foi eleito o melhor do mundo. Deu o corte certeiro. E não marcou pênalti. Não fez o pênalti. Olha o Camoranesi ali, ó. Argentino naturalizado. É... Italiano. Quem começa é o Fenômeno. Vamos pra boa! Ronaldo Fenômeno. Converte a primeira pro Braza. Aí deu o Piero. Era artilheiraço. Goleador. Ele e o Dida. Não, mano. Eu jurava que o Dida ia pegar essa. Melhor goleiro, pegador de pênaltis da história do futebol mundial é o Dida. E olha o Adriano, mano. Bate pra fora. Perdemos o segundo. Aí vem a quinta. Ele e o Dida. Pra fora também. Perdeu. Segue empatada a disputa. E Ronaldinho Gaúcho. El Fenômeno. Já fez o dele. É a vez do Bruxo. Vamos. Ronaldinho versus Jean-Louis de Buffon. Vem pra bola. Ah, cobrança de segurança. Bola no meio do gol do Bruxo. Brasil tá na frente. Vamos pegar do Gattuso. Ídolo do Milan. Ele bateu. A gente acertou o canto de novo, cara. Mas foi por cima. Aí o Roberto Carlos. Preparado nela. Vem chumbo grosso. Pode preparar que vai ser um foguete. Vem chumbo grosso. O Buffon pegou. O Buffon pegou, velho. Meu Deus. Camoranesi. Ele vai. Na trave. E o Dida. Eu tô falando. O Dida é monstro. Ele acerta os cantos todos. Último pênalti do Braza. Vem Alex. Cabeção. Ele converte. É o nosso terceiro. Agora tu tá ligado. Se o Camisa 21 perder, aí adeus. E é o craque do time, né? É o Pirlo. Pirlo versus Dida. Quem é que vai se dar de boa, Dida? Defendeu. Vencemos a primeira. Lembrando que o experimento do PES não vou dar spoiler, mas a gente não ganhou todas e foi bem dramático. Mas aí começamos bem essa em 2006. E olha só a cutscene de comemoração dos jogadores. O Juan que tá com a braçadeira de capitão. Só que aqui tá o troféu da Konami, porque eu já coloquei direto na Copa Konami pra gente ir pra final, né? Mas tinha a Copa do Mundo tudo certinho. Mas de boa. Suave. Vencemos a primeira. Agora bora pro Bombapete 2010 na Copa de 2010. Pra quem não tá ligado, a Copa do Mundo de 2010 foi vencida pela seleção espanhola. Que tinha no seu time todos os craques de Barcelona e Real Madrid misturados. Era uma potência gigantesca. Aí, ó. O Lúcio, cara. Esse aí tá sem face, né? O Michael, se não me engano. O Júlio César tem a face dele. Tá ali também. É, o Gilberto. Acho que é o Gilberto. Espanha no ataque, rapaziada. Vamos lá. Todo mundo voltando. André Santos. Felipe Melo. Agora temos o contra-ataque. Vamos caprichar nele. Gilberto Silva dá um gás. Acelera pro Braz. Aí o Fabiano. Luiz Fabiano solitário, mano. Não aparece um filho de Deus. Agora sim o Cacá apareceu e perdeu. Punhal bate pra frente. Robinho fica com ela. O Brasil vai se mandando. Pode ser agora, hein? Puxou velocidade. Robinho era rápido. Tocou pro Luiz Fabiano. Ajeitou pra bater. Golaço! Senhoras e senhores, é gol do Brasil. É delirido fabuloso. Luiz Fabiano. A galera do São Paulo era fã demais. O cara era nervosinho em campo. Mas também tinha o talento, né? Sabia fazer gol. Tem jogada, tem chegada. Vai a Espanha. Mano, vamos marcar. Atira daí. Luizão afasta. Bola volta. Maicon de cabeça. Gilberto Silva completa. Aí o Robinho domina, tem contra. Ataque brasileiro. Cacá puxou ela pro Fabiano. A tabela. Não. Jogada da Espanha. Lúcio no carrinho. Gilberto Silva também. Só na bola, velho. Juiz parou. Lance. Ih, rapaz. Olha só. Deu treta, hein? O Espanhol partiu pra cima do Gilberto Silva. Felipe Melo. Gilberto Silva. Bola pro Cacá. Uhul. Escapou. Nossa. Escapou da primeira, mas a segunda não teve como, velho. Chegou no carrinho ali e nada de cartão. Gilberto Silva puxou pro Ramirez. O Ramirez não passou, mano. Vai acabar o jogo. O Brasil tá ficando com mais um título. É o da Copa de 2010 na África do Sul. A primeira e única Copa até hoje no continente africano. Bola do Robinho na trave. E ele tava impedido, mas ó. Pedacinho só de chuteiro à frente. Vai acabar. Pode ir, mano. Pode terminar, Juizão. Ele vai deixar mais um ataque pros espanhóis. Não tem, não. Ganhamos também a Copa de 2010. Gol do Luiz Fabiano. Esse, no tempo normal, não precisou do sacrifício da prorrogação. E aí o Luizão vai levantar o caneco. Mais um zagueiro, né? Deram moral pros zagueiros. Zagueiro Luizão levanta. A gente conquista. O Heptas seria, né? Vamos lá pra Copa de... Vocês sabem, né? Aquela do Brasil, 2014. Final da Copa do Mundo de 2014. A gente enfrentando aí a Alemanha, que bateu a Argentina na decisão com o gol de Mario Götzey na prorrogação. E a gente foi eliminado pela própria Alemanha. Vocês sabem, é o 7x1. Seleção Brasileira aí, mano. Olha o Neymar. Neymar vai jogar essa decisão. Ele machucou na vida real diante da Colômbia. Com uma falta, mano, criminosa do Zunigan. Jogador aí da seleção colombiana. E a Alemanha tava justamente com esse mesmo uniforme aí. Rubro, negro, muito parecido com os times do esporte. Flamengo, Vitória e tudo mais. E olha só a nossa escalação. Marco Reus, que também não foi pra Copa, né? Ele se lesionou momentos antes, dias antes do início da Copa. Aí foi cortado. Aí bola com o Neymar. Chamou de tabela no Fred. Neymar já passou, é agora, hein? O Hummels tá marcando. O Neymar é rápido. Mas eu esqueci que o Neuer saía muito bem do gol. Mas tá sim, goleiro. Danado voltou antes. E não tá o Neuer no gol, né? Tá outro goleiro alemão ali. Vem a de fundo. Vem a Alemanha. Cruzamento perigoso. Bola sobrando. Dani e o Alves afasta. Alemanha de novo, hein? Toni Kroos tenta ajeitar pro chute. Dani e Alves afasta de novo. É pressão da Alemanha tentando de qualquer maneira. Os caras vão passando. Cruzamento perigoso. Marcelo afasta de novo. Só da Alemanha. Vem o Podolski. E o Júlio Cesar manda pra escanteio. Olha como os caras estão jogando fácil. Último lance do primeiro tempo. Toni Kroos tenta no close. Miroslavik close. Ó o Podolski. Ah, mano. Vai tomar banho. Cara, a Alemanha ligou uma blitz aí na reta final do primeiro tempo. E o Podolski fez esse gol. Cara, o Podolski foi o xodózinho da torcida do Flamengo nessa Copa de 2014. Ele usou camisa do Mengão. E a galera toda pediu ele pra jogar no time. Mas isso nunca aconteceu. Fernandinho, Neymar. Devolve no Fernandinho. Vai, Neymar. Boa tabela. Aí o Fred aparece. O Oscar experimenta. Nosso melhor jeito de chegar aí no jogo inteiro. Melhor chance. O Oscar bate. Goleirão alemão. Manda pra escanteio. Vai o Hulk na cobrança, rapaziada. Levantamento. O Oscar não sobe. O cara tá engessado no chão. A Alemanha sai jogando. Brasil pressiona. Valeu ali. Olha o Fredoca pro Oscar de novo. Experimenta. De fora da área ali era um chute maneiro no Bombapete. Vem a Alemanha tentando. Jogada pro chute. Excelente desarme do Fernandinho. Vamos ver se dá mais um ataque. Não deu. Fim de papo, rapaziada. Fim de jogo. Gol do Podolski. A gente perde a final da Copa do Mundo. Aí o Paulinho lamentando. Olha só a animação de meiões sujos, cara. Muito bem feito. Mas é isso. É, tem que ser contra a Alemanha. Vamos lá que tem 2018 e 2022 ainda pela frente. Caraca, velho. Olha só as bandeiras aí do Brasil. Vamos encarar o time da França ali da Champions League. Mas é porque a gente pôs a Copa Konami. Tem aí a Copa do Mundo como completinha aí nesse Bombapete. Rapaziada, é o seguinte. O Brasil não tinha uma seleção tão forte. Não era uma das grandes favoritas. Sempre é. Mas só que não tava tão no auge assim. A gente vai encarar aí a França que foi campeã diante da Croácia. E o Brasil que foi eliminado diante da seleção belga, né. O Brasil tomou um 2x1. E tem bola rolando. Vamos que vamos, rapaziada. Diante da França aí nessa decisão. Já tem bola pro Coutinho. O menino Couto jogava muito. O Brasil puxa na frente. Experimentamos a primeira. Mais uma curiosidade. Terceira final que a gente joga. Que dá o Camp Nou aqui. Tem a França chegando. O Brasil tirando. Será que a gente faz o gol aí com o Gabriel Jesus? Olha o Renato Augusto. Deu o bote. Voltou de novo pros caras, véi. Vamos que vamos. Casemiro. Renato Augusto. Brasil disparando. Vamos que vamos. Toca na frente. Aí o Ney. Neymar aqui com o penteado totalmente loucão. Ele usou realmente esse. Mas na Copa não. A Copa era um tipo... Cracatua. E o Brasil faz 1x0. Gol do Brasil. Vamos ganhar essa. Ainda mais que é diante do Mbappé. A gente tem que jogar muito mais, cara. Gol do Paulinho. Os caras não deram um capricho tão bom na face dele não, né? A de 2014 estava muito mais bem feita. Gabriel Jesus dominando. Tocando para o Ney. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Quase um segundo. Ele foi muito questionado nessa Copa. Porque ele estava no famoso cai-cai. Agora ele caiu, mas foi empurrado. Na Copa de 2018, mano. Sinceramente, eu sou fã do Neymar. Mas ele simulou muita falta. Meu Deus. Era só encostar e ele caía. Vai, Gabriel Jesus. Bola lá para o Paulinho. Vamos lá, Brasa. Vamos que vamos. Acha espaço. Toca. Menino Couto deixou o francês no chão. Pintou na trave. Estamos jogando bem, hein? O francês saiu catando o cavaco ali na tentativa de tirar a bola do Coutinho. É uma jogada da França. Os caras vêm chegando. Só vai, mano. Só vai. Marcação está ligada. Tirou bem a defesa. Aí o Danilo errou. Caraca, mano. Deixou o Pogba sozinho. Vai entrar. Tira. Danilo. Em cima da linha. Salvamos. Renato Augusto, Gabriel Jesus, Neymar. Vamos tabelar, Brasa. O Ney passou. O Gabriel tocou. Saiu. O goleiro. Espalma. Está com o gol aberto. A Riola levantou e ficou com ela. Segunda etapa. Vamos que vamos. O Neymar tinha um turbo nesses pés. Saiu na cara do goleiro. Limpou. O que é isso? Olha o Neymar. Olha o Neymar. Que golaço. Gol do Brasil. Gol de Neymar Júnior. O Neyzinho dá maldade para esse cabelo de samurai. Olha só, velho. Ele realmente em 2018 usou vários penteados diferentes. Mas como eu disse, na Copa de 2018 era de uma cracatua. Mas botou bola lá dentro. Renato Augusto. Casemiro. Só bora, Brasa. Só bora, Brasa. Adiantou ela para o menino Couto. Prepara para chutar. Não teve espaço. Volta no Paulinho. Olha para a área. Não tem ninguém. Aí dá o tapa no Marcelo. Pode chegar. De frente. Gabriel Jesus tenta o drible. Consegue botar na frente. E bateu. Coutinho perdeu. Não tinha impedimento. Não tinha impedimento. Não tinha impedimento. O que eu vou dizer desse lance? Mas França chegando ali na jogada. O Zuma vai cruzar. Não cruza. Coutinho pega essa. Vamos disparar para o contra-ataque. Marcelo para o Paulinho. Vai ser agora. Renato Augusto já viu o Gabriel. Agora ele faz o primeiro gol dele em Copas do Mundo. Vamos, Gabriel Jesus. Fintou. Ajeitou. Limpou. Bateu. Guardou. É do Brasil. É do Brasil. Gol de Gabriel Jesus. Finalmente um gol em Copas do Mundo. E a melhor atuação nossa até agora eu acho. 3x0 para cima da França. Limpamos bonito ali. Vai acabar o jogo aí rapaziada. Aí está o Renato Augusto. Tocou no Gabriel Jesus. Que cacetada foi essa. Fim de papo. Vencemos a terceira Copa. Vamos agora para a quinta. Tentar ali quatro vitórias. Seria épico, hein. Aí o Brasil na vida real teria nove títulos. Aí como vocês viram, né, velho. Olha lá. Neymar Júnior. Dessa vez ele será o cara para levantar o título. E a taça está levantada. Cara, é incrível, velho. Eles botaram programado. Novamente Camp Nou ali. É o estádio para a decisão. Agora estamos na Copa do Mundo de 2022. Brasil, vocês sabem, eliminado aí pela Croácia. Com aquela falha, aquele gol na prorrogação. Faltando quatro para o fim. Depois perdendo nos pênaltis. E a Argentina que venceu a Copa lá com o Messi diante da França de Mbappé. Simplesmente a final mais impressionante da história das Copas. Eu acho que foi o melhor jogo de todos aí em final de Copas do Mundo. Charlson. Bola para o Rafinha. Bateu na canela. Adiantou ela para o Ney. Vamos para cima. Deixou no chão. Tocou para o Vini. Vini malvadeza. Veloz demais nesse bombapete. Segura o homem. Segura o moleque. Deixou os argentinos no chão. Mas perdemos depois. Vini, Casemiro. Dominando essa partida para cima. Linha de fundo. Cruzamento para ninguém. Tirou a defesa da Argentina. Voltou. Vamos lá, Neymar. Também não deu. Mais uma chance. Também não deu de novo. A Argentina corta de qualquer maneira todas. Impressionante. Volta de novo. Agora deu para pôr no chão esse tapa. Atacou o Neyzinho. Prepara. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Gool do Brasil. Gool de Neymar Júnior. É o bombapete da Copa do Mundo de 2022. Está maneiro demais. A Celesta com o uniforme ali. O penteado do Ney está maneiro. E olha só o golaço que ele faz. Brasil 1x0. Neymar dominando. Rolando para o Pombo. Que isso, velho. Mandou lá no espaço. Está o Neyzinho de novo. É o Brasil indo para cima. Vamos caprichar. Deu espaço. Saiu. Goleiro defesaça. E a gente está nesse bombapete. Ele é feito aparentemente em cima do J-League. Aí a jogabilidade é diferente. E a marcação da Argentina falhou. Vai o Danilo. Volta lá para o Pombo. Danilo de novo. Quem é que chega? Não, velho. Ali não. Era lá no Vini Júnior. Aí vem a Argentina. Batida. Casemiro. Afasta o perigo. Os caras tiveram a melhor chance deles aí no segundo tempo. Bola para o Rafinha. Não deu contra-ataque. E chuta. Su de longe. Spalma. Spalma o Alisson. Olha só o de bala, cara. Encheu o pé lá no cantinho. Nossa, o goleirão pegou a Argentina toda no ataque. Tem cruzamento. Tem bola chegando. Tira a defesa na trave. Incrível. Incrível, mano. Tira daí de qualquer maneira. Voltou de novo para os hermanos. Na trave de novo. De bala dessa vez. Caraca, mano. Que chance tiveram. Quantas chances tiveram só nesse lance. O jogo vai acabando. A gente vai ganhando a quarta Copa. Bom demais. Vamos que vamos. Que sorte a gente deu no lance. Mas podemos fazer o segundo e sacramentar essa vitória. Bola para o Pombo. Vai, Pombo. Devolveu para o Vini Zera. Capricha a Vini. Explodiu na defesa. Pode acabar a juizão. Vai deixar mais um ataque para a Argentina. Aí não pode. Aí não tem. Fim de papo. Conquistamos mais uma Copa do Mundo. Das cinco possíveis. A gente venceu quatro. Eu acho que está bom demais. E olha só como os caras evoluíram na criação de passes, né. A passe dos jogadores aí em 2022 realmente está impecável, mano. Vini Júnior, Rafinha, Júlio Cé, Alisson. Todo mundo, cara. Qualquer jogador dos titulares aos reservas. Vamos ficando por aqui então. O Marquinhos vai levantar a taça. Três zagueiros levantaram. E uma vez o Neymar levantou. Está lá de boa. De boa essa. Ganhamos quatro. Querem mais uma tentativa tentando ganhar as cinco Copas do Mundo? Comenta aqui embaixo e deixa muito like para eu saber. Vire membro agora mesmo e tenha acesso aos vídeos antecipados do canal. Salve para todos os membros. Vocês são tops demais. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. E assistam a versão que eu fiz jogando no PES da nova geração.